Ai, 12 frases sensuais que levam qualquer homem à loucura. Curte esse vídeo, compartilhe e se inscreve no canal. Eu já estou começando com um pedido clássico, porque esse vídeo aqui é realmente, ele tem a possibilidade, a capacidade de virar sua cabeça e sua vida de cabeça para baixo. Eu vou dar nem boa noite hoje, tá? Eu vou direto para pá. Eu garanto que se você aplicar essas 12 frases que você vai aprender hoje, o seu quarto vai pegar fogo. Não acredita? Então preste atenção aqui no Davi e vamos nessa. Quer fazer o seu homem se sentir fantástico sobre si mesmo, mas também sobre o seu relacionamento? Ou você quer fazer o dia de um cara quando você está fora de casa? Ou quer dizer para seu namorado exatamente o que ele faz você sentir? As preliminares e a conversa sobre sexo começam muito antes de um casal entrar no quarto. Antecipação e emoção podem começar perguntar quando você está fora de casa, quando você está no encontro ou simplesmente fazendo compras, por exemplo. Aí você pode se perguntar, Davi, beleza, mas por que diabos isso é importante, né? Por que que... Simples. Porque quando você responde que sim para essas perguntas e sabe como fazer isso, o cara que você está saindo passa a se comprometer mais com você, passa a ser mais carinhoso, mais romântico, mais dedicado. Bom, você entendeu o que você ganha com isso? Quando você age dessa forma, entendendo como o homem pensa, você pode transformar um relacionamento ou um cara, o cara mesmo, né? Um parceiro ideal, um relacionamento ideal. Então chega de papo furado e bora transformar os sapos nos príncipes encantados, todos com as 12 coisas que todo homem gosta de ouvir que vão simplesmente deixar ele maluco subindo pelas paredes. Beleza? Primeiro, adoro quando você veste essa camisa ou essa calça. Isso mostra que pernas ou outra parte lindas do corpo você tem. O fato que você acha ele sexy durante o dia é um grande elogio, mas acrescenta que as suas roupas mostram uma parte sexy do corpo como a cereja do topo do bolo. Essa é uma ótima forma de impressionar o cara. Dois, se a gente estivesse sozinho agora, o que você ia fazer comigo? Isso rola bola para a mente dele viajar por cenários de fantasias sobre você, sobre centenas e centenas de cenários. Você pode continuar provocando ao longo do dia, a ponto de que quando ele te encontrar, eu nem comento. Três, você sabe, só de olhar para você com essa roupa já está me deixando molhadinha. Pesado, Davi. Ele vai ficar tão chocado que provavelmente vai querer interromper qualquer atividade que ele esteja realizando e te levar para casa. Não permita de cara. Não cai nesse jogo rápido, devagar. Faz ele subir pela parede. Quatro, você foi um verdadeiro garanhão ontem de noite. Se você deseja validar um homem e ter ele estufando o peito por dias, elogiar o desempenho dele no quarto é uma maneira maravilhosa. É infalível de fazer isso. Beleza? Cinco, posso te dizer uma coisa? Vê você vestindo X ou fazendo X? Essa manhã me deixou tão maluca, eu decidi não usar calcinha hoje. Não é apenas um elogio maciço de validação sexual, mas também vai ver ele passar o resto da tarde como um homem excitadérrimo, ou ele vai ficar maluco. Seis, você sussurra. Eu não posso esperar. Eu quero você agora. Você vai ser sequestrada por ele e vocês vão acabar indo para um lugar privado tão rápido que mal vai dar para anotar a placa. Se ele não conseguir te levar para algum lugar naquele momento, melhor ainda, até que ele possa, ele vai passar o resto do dia olhando para o relógio esperando para levar você para casa, ou para te ver, ou para falar com você, e ele vai lá, está lá em cima. Beleza? Sete, até o jeito que você bota uma ação, me deixa com tesão. Do jeito que ele fala ao jeito que ele anda, ou fala com você, ou olha para você, escolha alguma coisa que ele faça que te deixa louca, e conta isso para ele, e o quanto isso mexe com você. Oito, você sussurra. Quando a gente chegar em casa hoje à noite, eu quero que você ação para mim em lugar. Aí, preste atenção, você vai trocar ação e lugar de acordo com o que você quer. E aí você pode ser muito criativa. Quanto mais tabu e mais descritivo, mais ele vai querer te levar para casa para que ele possa tornar suas fantasias reais. Beleza? Então, preste atenção. Nove. Jesus, você sabe o que fazer comigo, hein? Eu perdi a conta de quantas vezes você me fez gozar ontem de noite. Cara, mas aqui tem um porém. Só fala isso, se for verdade, mas certamente, certamente, não tem nada no mundo que possa fazer ele se sentir mais homem do que isso. Não tem nada melhor do que um homem escutar do que isso. Se for verdade. Dez. Eu tive outro daqueles sonhos com você ontem de noite. Você fez alguma coisa comigo que nunca fez ontem. Você quer enviar a mente do seu homem para uma fantasia quente sobre você? Essa afirmação simples é o caminho. Deixa ele refletir sobre o assunto ao longo do dia, pingando, dando mais detalhes, pouquinho a pouquinho. Quando ele chegar em casa, ele vai trabalhar no cumprimento da sua fantasia. Eu te garanto, tá? Onze. Posso te contar um segredo? Na outra noite, quando você estava fora, eu me toquei duas vezes pensando em você. Gente, não apenas ele vai querer você ali e agora, mas ele vai ficar obcecado o dia inteiro em descobrir os detalhes do que você estava pensando, como você estava fazendo o que você estava fazendo. A imaginação dele vai à loucura com as possibilidades. E tudo o que ele quer fazer é chegar em casa para fazer acontecer, para ver o hashtag do canal mais famoso do Brasil. Tchucu tchucu. Gente, doze. Quando a gente chegar em casa, eu quero que você faça o que você quiser comigo. Não pergunta. Só faz. Nem preciso comentar o que vai acontecer na cabeça dele, né? Ele vai partir. Vamos ver, gente. Todas essas doze coisas têm uma coisa em comum. Elas fazem o homem, não importa quem ele seja, se sentir bem consigo mesmo e com a conexão que ele tem com você. Quando usados com o homem, com quem você se sente confortável, eles mostram para ele o que ele faz por você e para você, promovendo uma química e criando nele sensações que têm o potencial de durar uma vida inteira. Entendido? Se você tiver coragem, passa aqui depois nos comentários e me conta como foi. E se você gostou dessas estratégias, dicas, dá uma olhada nos links que estão na descrição. De repente eu tenho mais coisas que podem te ajudar. E se você tiver com vergonha de comentar, não tem problema, mas curte o vídeo. Me ajuda a divulgar esse vídeo no YouTube, porque quando você curte, você está mostrando para o YouTube que o vídeo é bom e que ele ajuda você de alguma forma, beleza? Talvez eu tenha que precisar da sua ajuda mesmo, porque como esse vídeo fala de sexo e fala de coisas que são sexuais, e eu sei que isso é um tabu para muita gente, e eu entendo de coração isso, o que acontece é que o YouTube mostra para menos pessoas. Uma, porque eu preciso colocar uma restrição para menores de 18, ou seja, menores de 18 não podem ver esse vídeo, e aí o YouTube entende já que esse vídeo é inapropriado para muita gente, e aí por conta disso ele capa a capacidade de chegar em mais pessoas. Então, como eu estou fazendo isso para ajudar, eu coloco esses vídeos, mas para todo mundo entender que a gente pode falar de tabu, isso aqui é um espaço dedicado para o empoderamento feminino, para que você entenda melhor como que nós homens pensamos. E aí, em função disso, eu preciso da sua ajuda para me ajudar a divulgar isso para mais mulheres, porque o YouTube não vai fazer isso pela gente, isso não vai fazer isso por mim. Então, se você acha que isso pode ajudar outras mulheres a terem uma relação mais saudável, uma relação mais quente, uma relação mais cheia de emoção, mais tchuco-tchuco, mas, gente, todo mundo merece uma gozada, vamos ser sinceros? E aí, por isso, eu preciso da sua ajuda para me ajudar, a ajudar a divulgar isso. Então eu conto com você, tá? Ah, Davi, não quero divulgar isso no meu Facebook. Tudo bem, manda no grupo das amigas, aquele grupinho secreto que você tem entre as amigas, as melhores amigas, o grupo petit comité, o segredo da diretoria, a rebola, rebola, mas não cai, gente, quadradinho de oito, de cabeça para baixo, vai fundo, divulga lá, não tem problema nenhum, eu vou adorar, elas vão adorar, vai ser uma maravilha, beleza? Pessoal, se você quer mais dicas no seu e-mail, tá? Diferente das que eu posto no YouTube, dá uma olhada nos links da descrição, eu tô abrindo as vagas de graça, de graça, para quem quiser receber essas dicas e fazer parte da minha lista VIP, para receber conteúdo de graça, de graça, pessoal, de graça! Só deixar o seu e-mail ali no link da descrição. Beijo grande e até a próxima. Tchau!